Muito bem, se nós fizéssemos um resumo de tudo aquilo que a gente desenvolveu juntos até agora, nós começamos com aquela ideia de entender o conjunto a partir de cada elemento, você faz uma malha de elementos que estão conectados no nó, a partir da rigidez de cada elemento, você monta a rigidez de estrutura, usamos o elemento de mola para isso, passa do sistema local para o sistema global, usamos a treliça para entender a transformação, depois nós estudamos o elemento de viga que envolve vários comportamentos simultâneos e independentes, aí depois nós usamos o elemento de viga para entender o processo de interpolação. Então, em todos os elementos a gente sempre precisou se socorrer da teoria que aplicava aquele elemento, que não era definido pelos elementos finitos. Na mola, teoria de mola. Na viga, teoria de viga. Nos elementos bidimensionais, de estado plano e tridimensional, a teoria de elasticidade. E, finalmente, o elemento de placa, a gente precisou da teoria de placa. Fizemos tudo isso. E nós geramos uma série de formulações. E, no final, respondemos também a uma pergunta do famoso K e J. O que é o K e J? É a força no grau de liberdade I devido ao deslocamento unitário no grau de liberdade J, e os outros estão bloqueados. Posso pensar nisso? Devo pensar sim. O problema é que nos elementos unidimensionais, essa conta é exata. Porque o campo de deslocamento dentro do elemento é determinado de forma exata. Os elementos bidimensionais, não. A matriz de rigidez, embora o significado físico seja esse, a maneira de calcular é por intermédio do trabalho virtual. A gente calculou o trabalho externo, o trabalho interno, e chegou numa relação entre força e deslocamento que vinha por intermédio de uma integral, que permitia chegar na matriz de rigidez de qualquer elemento finito a partir do campo de deslocamento dentro do elemento, a partir do nodal, definido de forma aproximada. É que nos elementos finitos exatos, como a viga, a trelice, a mola, essas coisas coincidem. Então, nós demos um cenário geral, que é o primeiro empurrão para trabalhar com confiança no método. Demos sugestões a respeito de como tratar a questão dos testes de confiabilidade. Fizemos aqui, checamos no software. E agora nós estamos numa questão assim... Eu gostaria até de fazer uma analogia, uma situação meio virtual. A situação é a seguinte. Olha o que nós desenvolvemos. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Nós desenvolvemos juntos a formulação dos principais elementos que estão na biblioteca de elementos do software. O que ocorre? Nós vamos, a rigor, usar isso daqui para desenvolver um software de elementos finitos. É o que o pessoal que desenvolve software faz. Você vai, por exemplo, nas empresas que desenvolvem software fora do Brasil, ou mesmo em alguns estudos mais acadêmicos daqui, você vê um verdadeiro exército de pesquisadores que estão trabalhando em cima da formulação matemática do método, das rotinas numéricas. E tudo isso é importantíssimo. O subproduto é você ter um software de maneira que você consiga utilizá-lo com muita confiança, utilizá-lo com muita confiança e ter uma resposta adequada para cada problema, sabendo que a ferramenta é usada adequadamente. Já falamos que se um não conhece a formulação dos elementos e modelar sem ter o computador, não vai fazer apenas um computador, né? Acho que tudo isso que a gente desenvolveu, acho que está claro agora a partir dessa conversa. Mas vamos supor que a gente estivesse na pele do cara que vai desenvolver tudo isso e colocar dentro do software. O cara poderia falar assim, bom, eu desenvolvi toda a parte física, toda a parte de interpolação, toda a rotina aí que eu preciso de matriz. Só que esse negócio de programa, desenvolver software não é muito comigo, né? Porque tem cara que é especialista em fazer todo o desenvolvimento. Então vamos fazer o seguinte, vamos terceirizar essa parte. Vamos contratar um matemático, chamá-lo aqui, para poder colocar tudo isso que a gente fez numa rotina numérica e poder tornar isso daí utilizável em termos de programa de computador. Então quando você usa os diversos softwares no mercado, você pode estar usando muito bem a ferramenta, como engenheiro, como usuário, né? Tirar proveito máximo daquela ferramenta, fazer modelos adequados, resultados confiáveis, mas não foi você que desenvolveu o software, né? Existe uma equipe inteira que trabalha em cima disso. Então vamos imaginar de forma fictícia que a gente chama o matemático, né? O matemático pode falar assim, olha pessoal, nós recebemos uma solicitação aí de uma empresa de engenharia, a rede de engenharia, né? Pô, então vamos lá, né? Falava de engenheiro, porque os engenheiros são muito pragmáticos e tal. E a gente aqui do outro lado, né? Ficite se amendo, tô brincando, falando assim, olha, vamos chamar os matemáticos, matemática é meio filósofo, né? Então, vive num mundo paramétrico, né? Então vamos chamá-los aqui e vamos mostrar para eles o que a gente quer desenvolver. Muito bem. Aí chega o dia da reunião, que a gente vai apresentar tudo aquilo que a gente fez para eles desenvolveram um software para nós. E aí eles chegam e começam a olhar o nosso trabalho. Por que eu estou falando isso? Nós não temos como objeto, nessa nossa conversa, desenvolver técnicas de elaborar software, não é? Não é esse o foco da nossa abordagem, né? Mas tem algumas coisas no desenvolvimento do software que nos afetam. É por isso que nós vamos falar nisso, que é a formulação isoparamétrica. Isso me faz lembrar a saudades das épocas, né? Que eu estudava lá em Santos, mais especificamente em São Vicente, né? Do colegial. E eu gostava muito daquele estudo de geometria analítica, que era reta qualquer... Mas tinha um problema de reta que eu não resolvia. Ou pensava que não resolvia. Aí um dia o professor entrou na aula e falou assim, pessoal, porque reta para mim é Y igual a X, mas bem não se fala mais no assunto. Lembra? Reta, reta perpendicular a reta, não. Aí um dia o professor entrou e falou assim, vamos estudar equação paramétrica de uma reta. Aí o meu mundo caiu, velho. Aí eu falei, como assim? Não estava entendendo nada. E aí, mas para que a gente usa isso aí? Aí eu... Para abrir o raciocínio, né? Ó. Então nós vamos ver que isso tem uma importância muito grande na formulação dos elementos finitos. Porque a formulação que é usada lá no software, às vezes o usuário desconhece profundamente isso. É a formulação isoparamétrica. Paramétrica porque tem um motivo que nós vamos falar, que é da formulação... Esse ISO... Por que aí? Não é porque atende a ISO 9000, né? Mas isso tem um motivo. Aliás, continuando com aquela nossa... imagem aí meio virtual das coisas, né? Imagine que o matemático chega aqui, aí ele olha... Ah, vocês querem que a gente faça um programa e coloque todas essas formulações aqui dentro do software, é isso? Sim! Nós queremos que você crie toda a formulação dos elementos, né? Usando toda uma rotina e você formule para nós aqui os elementos. Aí o matemático olha para nós e fala assim, Ah, mas vocês ainda trabalham no XY e Z? Como assim? Como assim? Não, mas XY... A gente trabalha num outro mundo, no mundo paramétrico, né? Que a gente acha que é mais razoável. Aí dá um nó assim, né? Na cabeça da gente fala assim, mas como assim? O que eu estou dizendo é o seguinte. Para quem trabalha com CAD, grande parte de vocês mexem com CAD. Quando você pega o cursor do CAD aqui, numa tela do CAD, você começa a mexer e andar em cima de uma superfície, tem uns numerozinhos malucos que ficam ali no canto. Já percebeu isso aí? Os numerozinhos assim que ficam... À medida que você posiciona aqui o cursor dentro de uma superfície, existem uns números que ficam meio malucos lá, modificando. São parâmetros, né? Que estão ligados a essas equações paramétricas. Então, para que a gente entenda a formulação isoparamétrica e o porquê dela, nós vamos utilizar como pano de fundo um elemento que é o único que a gente não formulou aqui. Olha só. Que é o elemento de treliça. Aí você fala assim, como assim? Nós formulamos o elemento de treliça. Sim, nós formulamos. Que a treliça é uma mola de constante elástica e a soviética. Mas a gente não formulou o campo de deslocamento. A partir do deslocamento do nó, quanto que vale o deslocamento dentro do elemento? Isso a gente não formulou. Então, nós vamos fazer o seguinte. Da mesma maneira que a gente usou a mola para entender uma coisa muito maior, que era o procedimento de montagem, a gente usou a viga para entender o procedimento de interpolação, a gente usou a treliça para entender a transformação de coordenada, nós vamos utilizar o elemento de treliça, que no fundo é uma mola de constante A sobre L, para entender a lógica do que é a formulação isoparamétrica. Aí depois a gente generaliza para os outros elementos. Isso é uma maneira de fazer sem sofrimento. Está claro? Então, essa é a ideia da formulação isoparamétrica que nós vamos agora tentar montar juntos também. Bom, se a gente fosse seguir aquela ideia da formulação de um elemento finito, está certo? A formulação de um elemento finito, usando o processo de interpolação, para formular um elemento de treliça, ou qualquer outro elemento, você faria uma pergunta. Qual é a pergunta que você faria para formular um elemento? Tempo. Quantos graus de liberdade o elemento tem? O polinômio tem que ser único. O número de coeficientes tem que ser igual ao número de graus de liberdade na função de interpolação. E segundo, o polinômio tem que ser completo. Quantos graus de liberdade tem uma treliça? Olha só, no sistema local. Nós estamos falando do sistema local. Deslocamento 1, deslocamento 2. Dois graus de liberdade. Se você tiver que formular o campo de deslocamento a partir do deslocamento do nodal, a função de interpolação tem que ter dois coeficientes. Vamos formular? Então eu vou escrever aqui. C1, que é o grau zero, mais C2 vezes X, que é o grau 1. Acabou, não tem mais nada. É o que dá para fazer com dois coeficientes. Essa é a função de interpolação do materialismo. Ou seja, a partir do conhecimento do deslocamento do nó, você sabe o deslocamento de qualquer ponto dentro do elemento. O que eu quero dizer é o seguinte. Olha só, imagina que isso aqui é uma treliça. Isso aqui é um nó, isso aqui é um nó. Aí esse cara desloca. Olha só. A partir do deslocamento... Isso aqui é um nó, um nó. Imagina esse ponto aqui. A partir do deslocamento nodal, eu sei quanto que esse ponto dentro do elemento deslocou. Isso é uma função deste tipo que está aqui. Beleza? Vou fazer uma pergunta. A barra de treliça, ela é em curva? Ela sofre curvatura? Treliça não foi feita para isso, né? Se você for no shopping, você vira uma treliça, e o cara meteu uma carga no meio da treliça, vaza que o cara faltou na rola de treliça. Está correndo risco. A treliça, ela como um todo pode apresentar uma flexão, mas as barras individualmente só trabalham a tração e compressão. Ou seja, a treliça não tem curvatura. Portanto, se não tem curvatura, é a derivada primeira que permite calcular a deformação. Está claro? É isso que acontece. Então, quando você pega uma treliça, se nós fôssemos calcular a deformação que a treliça apresenta, é a derivada da função u em relação a x. Vamos calcular isso daqui? O que seria o yx? O yx, a derivada do c1 é zero. A derivada do c2x é c2. Olha só. O elemento de treliça é um elemento de deformação constante. Mas isso faz tempo que a gente já sabia, né? Aqui está a função de interpolação da treliça. Quando você pega uma treliça, quanto que vale a tensão numa treliça? Vamos escrever aqui? Olha só. A tensão que age numa treliça, que é a tensão axial, é a força dividida pela área. Está certo ou não? Que é o y vezes o e. Como a deformação é constante, e esse cara é uma constante, numa treliça, né? Sessão prismática, né? Ela não muda a sessão. A tensão sempre vai ser constante numa treliça. Mas isso a gente já sabia faz tempo, né? Desde a época da estática básica, né? Agora, a questão fundamental é a seguinte. Vamos formular o elemento e vamos descobrir quanto vale c1 e c2, porque a gente já tinha feito isso, inclusive no elemento de vida. Por exemplo, esse cara aqui, esse carinha aqui, é o x igual a zero. E o comprimento da barra de treliça é o L. Isso daqui é o x igual a L. Se você substitui nessa equação, a gente já tinha feito isso, vamos repetir. Se você colocar x igual a zero, o deslocamento vale o 1. E para x igual a L, o deslocamento vale o 2. Então, você determina c1 e c2. E você tem a função de interpolação na treliça. A análise dessa função de interpolação vai nos permitir entender essa lógica do que é formular parametricamente um elemento. Vamos fazer isso? Então, nós vamos fazer isso agora. Nós vamos pegar e substituir. Para determinar os coeficientes da função de interpolação, nós vamos substituir nos nós. Nos valores notais. Para x igual a zero, o deslocamento é o 1. É zero, né? O x é zero, mas o deslocamento é o 1. E para x igual a L, o deslocamento é o 2. Nós vamos pegar esses valores, substituir na equação, e vamos montar a função de interpolação. A análise dessa função de interpolação vai permitir descobrir coisas incríveis a respeito da formulação paramétrica. E depois da isoparamétrica. Tá certo? Vamos lá, então. Vamos fazer, então, a substituição nos valores notais. Então, vamos colocar aqui. Para x igual a zero, para x igual a zero, o deslocamento é igual a 1. Nós conhecemos o deslocamento nodal. Então, nós vamos substituir o 1 igual a c1 mais c2 vezes zero. Portanto, a constante c1 é o próprio o 1. Beleza? E para x igual a L, ou seja, nessa extremidade, isso aqui é L, isso aqui é x igual a L, o deslocamento é conhecido. É igual a u2. u2 igual a c1, que é o próprio u1, que acabamos de determinar, mais c2 vezes L. E daqui vai sair a constante c2, que vai ser u2 menos u1 dividido por L. u2 menos u1 dividido por L. está certo? O 2 menos u1 passa a gente por lá. Ou seja, a função de interpolação do elemento de treliça é dada pela seguinte equação. u1, que é igual a c1, mais o 2 menos u1 sobre L, que é o c2, vezes x. essa é a função de interpolação do elemento de treliça. Ou seja, para cada valor de x que você entra aqui, você vai ter o correspondente valor do deslocamento. se você desenvolve uma formulação e vai colocar num procedimento de cálculo automatizado, você faz o programa e já sai usando? Você não faz isso, né? Você testa, né? Vamos ver se essa formulação corresponde ao que a gente tem de expectativa. Por exemplo, quando eu coloco aqui para x igual a zero, vamos substituir nessa equação? Para x igual a zero, eu vou colocar aqui o u. Quando você substitui x igual a zero aqui, quem é que sobrevive? É o u1. Para x igual a zero, é o u1. Opa! Está funcionando. Muito bem. Está certo ou não? Vamos pegar um outro valor aqui. Para x, igual a l. Vamos substituir alguns valores que a gente possa testar se a nossa formulação conduz para a realidade. Eu vou pegar aqui o u é igual. Olha, quando você coloca x igual a l aqui, o l e o l aqui se cancelam, então vai ficar o u mais o 2 menos o u. Quem sobrevive é o 2. O u não participa com nada, né? Então, eu vou colocar isso aqui de uma maneira um pouquinho mais conveniente. Isso aqui é igual ao 2. Vou melhorar isso aqui. Eu vou colocar assim. Isso aqui é o 1 vezes o 1 mais zero vezes o 2. E aqui? Aqui é o contrário, né? é zero vezes o 1 mais 1 vezes o 2. Está certo ou não? Até aqui nós estamos tendo sucesso, né? Porque nós estamos usando a formulação de interpolação para x igual a 0 o deslocamento deu o próprio 1 que era o que nós esperaríamos que acontecesse, né? Se não desse isso, estava errado. E para x igual a l o deslocamento tem que ser o 2 exatamente. Então, vamos fazer uma outra conta aqui. Vamos colocar x igual a l sobre 2. Isso aqui tem uma interpretação interessante. quando você coloca l sobre 2 aqui, olha só, l sobre 2 dividido por l l sobre 2 dividido por l vai ficar 2 aqui embaixo. Vai dar o 2 menos o 1 sobre 2 ou seja, o 2 sobre 2 menos o 1 sobre 2. Certo? O 2 sobre 2 menos o 1 sobre 2. Se de o 1 você tira a metade de 1 vai dar a metade. O que eu quero dizer é o seguinte, isso aqui vai ficar meio que multiplica o 1 ó meio que multiplica o 1 mais meio que multiplica o 2. interessante. Está começando a perceber o que está acontecendo? Vamos continuar. Se você colocar x igual a l sobre 4 como é que vai ser o deslocamento para l sobre 4 mais ou menos por aqui? Ó, se você colocar l sobre 4 dividido por l l sobre 4 dividido por l vai ficar o 4 aqui embaixo. vai dar o 2 sobre 4 menos o 1 sobre 4. O 2 sobre 4 menos o 1 sobre 4. Se o 1 você tira 1 quarto de 1 vai dar 3 quartos. Está certo ou não? Então eu vou colocar aqui. Isso aqui vai dar 3 quartos que multiplica o 1 mais 1 quarto que multiplica o 2. E finalmente, Marco, ó, se o x for 3l sobre 4 o que é 3l sobre 4? Aqui, ó, aqui é o l aqui é 3 quartos de l mais ou menos. Ó, se você pegar essa função aqui se você colocar 3 quartos de l dividido por l vai ficar 3 quartos. Está certo ou não? 3 quartos que multiplica o 2 menos o 1. Vai dar 3 quartos de o 2 menos 3 quartos de 1. 3 quartos de o 2 menos 3 quartos de 1. Se o 1 você tira 3 quartos de 1 vai dar 1 quarto. Então eu vou colocar aqui. Olha só. Vai dar 1 quarto 1 quarto que multiplica o 1 mais 3 quartos que multiplica o 2. Olha só o que está acontecendo aqui. Olha só. tem várias formas da gente interpretar isso daqui. O deslocamento dentro do elemento depende do deslocamento dos nós. Está certo ou não? Esse elemento é linear. A interpolação é linear. O que que quer dizer isso? O que eu quero dizer é o seguinte. Quando eu vou calcular o deslocamento de qualquer ponto dentro do elemento a partir do deslocamento nodal cada um do deslocamento contribui com uma parcela nessa conta. É como se eu tivesse uma sociedade entre o 1 e o 2. Quando eu calculo o deslocamento aqui o 1 entra com 100% e o outro não entra com nada. Quando eu calculo o deslocamento aqui este cara entra com 100% e esse cara não entra com nada. quando eu calculo o deslocamento na metade o deslocamento é a média aritmética dos deslocamentos da extremidade. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Qualquer treliça do mundo independente do comprimento dela o deslocamento no meio é sempre a média aritmética do deslocamento nos nós. Como é o nome disso? É interpolação linear meu Deus o elemento é linear a interpolação é linear quando eu estou calculando o deslocamento aqui nesse ponto que está a 1 quarto esse cara entra com 3 quartos e esse entra com 1 quarto na participação do cálculo do deslocamento e quando eu estou aqui a 3 quartos esse cara aqui esse cara aqui tem um peso maior e esse cara tem um peso menor o que eu quero dizer é o seguinte o deslocamento dentro do elemento depende do deslocamento nodal mas a gente já sabia isso agora o deslocamento nodal 1, 2 1, 2 isso são valores conhecidos o que está variando nessa conta são os vermelhinhos aqui são esses parâmetros ó são esses parâmetros adimensionais sabe o que eu estou querendo dizer vou fazer uma continha aqui vou fazer um desenho aqui que todo mundo conhece da matemática isso aqui não tem nada a ver com elementos finitos em princípio eu vou pegar aqui uma função que é uma função linear isso é uma função linear aqui é 10 aqui é 20 aqui é 20 aqui é 40 tudo bem? agora eu pergunto para você e quando aqui for 15 quanto vale este cara aqui? isso aqui é uma interpolação linear esse cara está no meio dos dois e aqui também esse cara vale 30 precisa fazer conta para isso? não isso é direto esse parâmetro aqui esse vermelhinho que você está vendo define de forma natural o deslocamento dentro do elemento a partir do deslocamento nodal em função da posição que ele está isso é mais ou menos olha eu vou para Santos via de regra que minha família está lá em Santos minha mãe deixa eu falar porque eu estou na estrada assim onde você está? é algo que me pergunta em que quilômetro que você está porra eu vou 40 anos para Santos né 40 não 60 cara qual o quilômetro lá que eu estou na região sei lá desconheço profundamente agora eu tinha uma noção clara se eu estou na metade do caminho se eu estou chegando a 3 quartos do caminho ah não ainda estou no começo estou mais ou menos a 1 quarto do caminho é isso aqui que nós estamos falando isso aqui é uma maneira natural de você definir onde você está para poder definir neste caso aqui em função de você estar no meio você está a 3 quartos você está a 1 quarto etc etc você tem o deslocamento dentro do elemento a partir do deslocamento nodal e se o elemento é linear por exemplo você tem de forma direta essa interpolação sabe o que eu estou querendo dizer? a gente falou que os matemáticos são tudo meio filósofos né os matemáticos aí e tal os matemáticos são meio filósofos e tal beleza? então eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte olha só eu vou mostrar uma coisa para vocês que você já conhece o matemático chega para a gente e fala assim você formulou um elemento finito como a vida certo? certo aí depois você montou a função da interpolação certo? certo olha aqui a função da interpolação só que aqui é na vida depois que você formulou a função da interpolação você precisou calcular os coeficientes desconhecidos certo? certo aí o que você fez? você substituiu na equação certo? certo e aí depois você montou uma matriz para calcular os coeficientes da função da interpolação em que você relacionava o deslocamento nodal uma matriz de geometria e calculava os coeficientes sabe o que eu estou querendo dizer? se aqui fosse um elemento tetraedro parabólico essa matriz aqui seria 30 por 30 você teria que inverter essa matriz A menos 1 para poder calcular os coeficientes da função de interpolação é só isso que nós estamos falando como nós fizemos na vida aí o matemático chega para a gente e pergunta o seguinte por que que você vai calcular essa matriz A e depois inverter ter um trabalho enorme se você já sabe a resposta antes do problema começar por que que você vai calcular essa matriz 1 A menos 1 tá certo? é porque o cara fala assim pô se tu tem o deslocamento aqui tem o deslocamento aqui aqui é a média aritmética aqui esse cara entra com 4 você pode fazer isso direto sem calcular a matriz A menos 1 aí o matemático fala isso porque nós é filósofo né aí ele chega para o outro matemático e fala Zé marca para nós 1 a 0 para nós é porque o cara a rigor para fazer a função de interpolação ele consegue fazer a interpolação em função da posição que ele tá usando esses parâmetros sem necessidade de calcular a matriz A menos 1 o que eu tô querendo dizer é que nós estamos criando aqui nós estamos criando aqui um outro sistema de coordenada olha só esse sistema de coordenada aqui é um sistema de coordenada que não tem dimensão que é um sistema de coordenada natural é aquele que diz se você tá na ponta se você tá no meio se você tá na outra extremidade é aquele eu tô na metade do caminho eu tô um quarto do caminho é esse carinha que eu te falei que quando você anda com o Cade lá no cursor aparece um monte de número maluco lá na ponta que tá dizendo se você tá numa extremidade na outra extremidade sem ter a dimensão física do comprimento esse sistema de coordenada aqui ele é adimensional uma das maneiras de definir isso daqui é orientar esse sistema natural com origem no centro do elemento essa extremidade aqui é menos um e essa extremidade aqui é mais um e aí em função da posição que você tá você tem um parâmetro que define isso esses vermelhinhos aqui eles não têm dimensão eles são adimensionais a função deles é dizer se você tá na extremidade na outra extremidade você tá no meio você tá um quarto você tá três quarto e você não precisa calcular essa matriz A menos um porque a interpolação pode ser direta se você tiver um modelo de um milhão de nós pra calcular os coeficientes pra cada elemento você teria um milhão de matrizes pra inverter além de inverter a matriz de rigidez o que o matemático tá dizendo pra nós é que você pode fazer isso de forma direta sem necessidade de montar a matriz A menos um pra calcular os coeficientes porque você já sabe a priori no matriz ter o deslocamento da extremidade no meio é a média aritmética aqui esse cara entra com 100% esse 100% e aqui esse cara entra com 3 quartos e o outro entra com 4 são esses parâmetros vermelhinhos então quem varia são os vermelhinhos aqui vamos montar uma função na forma paramétrica então onde você calcula o deslocamento dentro do elemento a partir do deslocamento nodal de forma direta sem necessidade de montar a matriz A menos um isso aqui é a formulação paramétrica do elemento vamos fazer isso agora muito bem então nós estabelecemos usando a treliça como um pano de fundo qual é a lógica a ideia da formulação paramétrica nós não falamos do ISO porque que é o ISO depois a gente fala mas a grande ideia é fazer a interpolação de forma direta sem a necessidade de montar a matriz A menos um em função da posição que você está dentro do elemento em função desse parâmetro que define essa posição no sistema natural de coordenada você pode calcular direto direto a partir do deslocamento nodal e o deslocamento dentro do elemento é isso que nós vamos fazer então vamos escrever essa função de interpolação na forma paramétrica usando esse parâmetro R a treliça só tem deslocamento nessa dimensão aqui paralela ao R ou ao X é o que nós vamos fazer como é que isso é feito isso dá trabalho você teria que pesquisar uma formulação que se adequasse a isso aqui normalmente a pesquisa de uma formulação ela faz uma série de tentativas eu vou colocar aqui vou acertar na primeira por quê? porque eu conheço já a formulação só por causa disso senão eu teria o mesmo trabalho que vocês teriam então eu vou apresentar a formulação de interpolação na forma paramétrica e depois nós vamos checar se isso daqui corresponde à realidade vamos fazer? eu vou colocar aqui usando 1 menos R sobre 2 que multiplica o 1 mais 1 mais R sobre 2 que multiplica o 2 essa é a função de interpolação na forma paramétrica vamos checar de novo vamos ver se isso corresponde à nossa expectativa por exemplo quando você está nessa extremidade o R é igual a menos 1 1 menos menos 1 dá 2 dividido por 2 dá 1 e 1 menos 1 dá 0 U dá igual a 1 perfeito quando você está nessa outra extremidade o R é igual a mais 1 1 menos 1 dá 0 aqui vai dar 1 mais 1 2 dividido por 2 dá 1 1 vezes 1 vezes o 2 que dá o próprio 2 também está correto quando você está aqui no meio o R dá 0 se você colocar 1 menos 0 sobre 2 1 mais 0 sobre 2 vai dar metade do 1 mais metade do 2 que é isso aqui ou seja a interpolação é feita de forma direta através desse parâmetro R adimensional esse cara não tem dimensão ele é um parâmetro se você está na ponta se você está no meio ou de uma maneira mais compacta eu poderia representar assim olha só esse U é o H1 que é este cara que multiplica o 1 mais o H2 que multiplica o 2 está certo? ou seja você calcula o deslocamento dentro do elemento a partir do deslocamento nodal usando a função de interpolação da forma paramétrica beleza? isso poderia se estender para o bidimensional também quando você trabalha no mundo bidimensional aí a coisa ela tem uma pequena né um pequeno acréscimo porque você tem um R e você tem um S aqui olha só o sistema natural ele tem dois eixos né aqui eu só tenho um eixo vamos representar o elemento nesse sistema? como é que seria isso aqui? é uma maneira mais ou menos semelhante né aqui é o zero do sistema esse cara aqui é o zero zero esse cara aqui ele está no R igual a 1 S igual a 1 este cara aqui está no menos 1 e no menos 1 este cara aqui ele está no R igual a 1 e no S igual a 0 é igual o sistema de coordenadas x e y só que ele é natural ele é adimensional esse cara está no menos 1 e no 0 esse cara aqui ele está no 0 e 1 esse cara está no 0 e menos 1 este cara aqui está no 1 e no menos 1 esse cara aqui está no menos 1 e no 1 está certo o que eu quero dizer é o seguinte quem são esses carinhas são aqueles que a gente fala no CAD você fica andando com o cursor numa surface do CAD esses números ficam modificando em função da posição que você está se você está na ponta é 1, 1 menos 1, menos 1 menos 1 e 1 1 e menos 1 e assim sucessivamente e a interpolação também é feito na forma linear vamos fazer isso aqui vamos primeiro ver depois a gente mostra a formulação vamos supor que você tem um deslocamento aqui esse deslocamento aqui nessa direção vale 10 este daqui vale 8 esse deslocamento vale 6 e esse deslocamento vale 4 a pergunta é quanto que vale o deslocamento aqui é a média aritmética esse elemento é linear a interpolação é linear é 10 mais 8 que dá 18 24 30 30 dividido por 4 quanto dá? dá 7,5 esse é o deslocamento isso aqui é a média ou seja em função da posição dentro do elemento a interpolação é direta usando o conceito da linearidade da interpolação linear porque o elemento é linear pelo mesmo raciocínio se você tivesse o deslocamento aqui o deslocamento aqui o deslocamento aqui e o deslocamento aqui o deslocamento no meio seria esse 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 somatório dividido por 4 e como é que seria a função da interpolação? a função da interpolação seria semelhante só que agora eu tenho 4 participações eu tenho H1 que multiplica o 1 mais H2 que multiplica o 2 mais H3 que multiplica o 3 e mais H4 que multiplica o 4 o que eu quero dizer com isso? eu quero dizer o seguinte o que eu quero dizer com isso? vamos ver olha só eu estou falando isso aqui 1 2 3 e 4 H1 H2 H3 H4 1 mais R 1 mais S 1 menos R 1 mais S 1 quarto 1 quarto de 1 menos R 1 menos S 1 quarto de 1 mais R 1 mais S qualquer posição que você esteja dentro do elemento você começa a calcular o deslocamento dentro do elemento a partir do deslocamento do nó o que acontece se você está aqui? se você está exatamente aqui na posição central o R é igual a 0 e o S também é igual a 0 esse aqui é a coordenada 0,0 que a gente acabou de ver aqui está certo? se você está na coordenada 0,0 olha só o que está escrito aqui o R é igual a 0 e esse cara é igual a 0 o H1 vale 1 quarto o H2 vale 1 quarto o H3 vale 1 quarto e o H4 vale 1 quarto o que é isso? é a conta que a gente acabou de fazer agora aqui que é a interpolação linear isso não vale só para a treliça nos elementos bidimensionais o deslocamento dentro do elemento é calculado a partir do deslocamento nodal em que cada um deles entra com o fator de participação em função da posição que você está dentro do elemento como a gente fez aqui na treliça só que aqui o parâmetro eu tenho os 4 aqui eu calculo em função dos 4 olha aqui a função de interpolação é o R e o S agora o que é interessante é que quando você tem um elemento que é parabólico o elemento parabólico você coloca um nó adicional e na hora que você colocou o nó adicional vai aparecer um H5 que tem a forma quadrática e ela segue aquela ideia do polinômio ser completo primeiro os termos de baixa ordem depois os termos de alta ordem o usuário do software de elementos finitos quando ele não aborda essa questão ele desconhece profundamente que o cara lá dentro está fazendo isso está claro o que eu estou falando? você vê que à medida que eu coloco os termos de alta ordem vão aparecendo os termos quadrados ou seja assim como a interpolação linear tem um procedimento já pré-definido a interpolação parabólica também tem já é conhecida você não precisa calcular aquela matriz A menos 1 no elemento parabólico também porque isso daqui são funções da interpolação conhecida só que a interpolação parabólica coloquei no A5 coloquei no A6 colocou no A7 colocou no A8 e eventualmente até o A9 para movimentação aqui você sabe o que nós estamos querendo dizer com isso? teoricamente conceitualmente ninguém me impede de fazer isto eu tenho uma fronteira como essas formulações são aditivas eu posso fazer a formulação do elemento de maneira que neste elemento linear aqui nesses três lados eu coloco um nó adicional e ele acaba conectando com uma região parabólica com uma região linear é perfeitamente possível fazer isso do ponto de vista conceitual muitos softwares comerciais não fazem isso porque a dificuldade não está na formulação está no gerador de malha que tenha a inteligência de poder fazer a partir daquela fronteira uma transição em que uma parte é parabólica outra é linear agregando apenas um nó que é acrescentando por exemplo só o nó 5 como a gente está vendo o matemático tem razão né foi isso que ele falou um amigo dele lá o Zé marca aí 1 a 0 para nós então não vou montar essa matriz a menos 1 não eu vou desenvolver o meu software para você você não vai nem ver o que está acontecendo lá dentro mas eu vou trabalhar da forma paramétrica não vai ser no XY não aí ele volta para a empresa dele e fala assim cara você não vai jogar nenhum com os engenheiros aí tu nem vai acreditar cara o que foi os caramba trabalham no XY é mesmo sim eles vivem no mundo paramétrico aí a gente levanta uma dúvida né qual é a dúvida a dúvida é a seguinte tudo bem vá 1 a 0 psi eu vou abraçar a derrota e você vai fazer a formulação paramétrica eu vou ver o resultado aliás todos aqueles testes que a gente fez aqui até a última abordagem que foi da placa a gente nem desconfiava disso teoricamente pode ser que alguns de vocês já sabiam disso mas a gente nem desconfiava que a formulação lá dentro era paramétrica que tudo bateu com a realidade só que aí surge uma questão né porque ela fala assim ah eu quero calcular deformação nessa treliça ah você quer calcular deformação quero o que é a deformação se esse cara andou 10 e esse cara andou 8 a variação do comprimento é 2 se eu dividir 2 pelo comprimento inicial eu vou ter a deformação ou seja a deformação numa treliça é o 2 menos o 1 dividido por L aí eu chego com o matemático e falo assim e parametricamente vai dar isso também? você tem que me provar que isso daqui é verdade porque imagina que o chassi está quebrando o cara estava fazendo o teste o cara está rachando o chassi aí o cara fala assim calma não fique nervoso não muda o sistema de coordenada para paramétrico que ele não quebra mais é só precisa combinar com o chassi isso daí entendeu? a quebra não está dependendo do fato do cara ter um sistema de de coordenada que é paramétrico ou não está certo ou não? então essa questão nós vamos ter que investigar beleza? nós vamos ter que investigar essa questão está claro que eu estou falando? nós estamos falando do mundo que é o mundo paramétrico ou seja nós montamos isso aqui e para o sólido também aliás eu vou fazer uma pergunta para vocês porque o que é o yx mesmo? o yx é a derivada do u em relação a x certo ou não? quer dizer nós temos uma pergunta agora para fazer para o matemático você vai fazer a formulação paramétrica mas no paramétrico ele não pode quebrar o paramétrico e não quebrar no xy ou vice-versa precisa combinar com a peça isso daí segunda questão é que tem cara que adora a fórmula só a expressão matemática é importante mas tem cara que adora a fórmula qual é a fórmula da força? qual é a fórmula da velocidade? qual é a fórmula? o cara primeiro antes de entender o problema físico ele quer a fórmula se o cara olhar para essa fórmula aqui ele é capaz de ser traído porque ele fala assim engraçado o yx é a derivada do u em relação a x no u não aparece x na fórmula se ele for precipitado ele fala assim ah tem uma conclusão treliças é porque delta u delta x não tem x a derivada é zero treliças não se deformam aí ele vai lá para a chapa ele fala assim engraçado também não aparece só aparece rs não tem x então chapas também não se deformam aí ele vai fazer o sólido sólido também não se deformam o mundo é indeformável então para acaba com a análise estrutural porque os engenheiros de estrutura estão todos desempregados tem estrutura não deforma então vamos fazer essa conta agora aqui ou seja vamos calcular o yx usando a formulação paramétrica e ela não pode dar diferente disso que der aqui se der está errado agora se bater 2 a 0 para o matemático está claro? é o que nós vamos fazer agora ok vamos então resolver aquela questão que ficou pendente nós temos a deformação yx que é a derivada do 1 em relação a x é claro que numa primeira instância o cara poderia pensar se ele só olhar para a fórmula que como o 1 não depende do x aqui não depende do x explicitamente porque quando o r varia o x também varia o r está variando o x está variando é que essa variação está escondida é uma função que está dentro da outra função então nós vamos fazer o yx vamos calcular e vamos tentar chegar na 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 deformação para ver se chega aqui usando as funções paramétricas então nós vamos fazer isso daqui deixa vamos montar isso aqui para a gente ficar bem tranquilo quanto ao desenvolvimento disso olha só o yx é a derivada da função u em relação a x certo só que o yx ao ser calculado dessa forma o u ele não aparece diretamente na na função mas isso é uma função de função lembra daquela famosa regra da cadeia a derivada do u em relação a x é a derivada do u em relação a r e aqui aparece a derivada do r em relação a x lembra disso isso aqui a gente estudava nas aulas de cálculo né muitas vezes só para abrir o raciocínio agora isso aqui tem uma aplicação concreta e quem é esse carinha aqui né que a gente que é o u o u foi montado no sistema de coordenadas natural é 1 menos r sobre 2 que multiplica o 1 mais 1 mais r sobre 2 que multiplica o 2 beleza bom nós temos duas questões para resolver aqui vamos calcular essa derivada a primeira parte está ligada ao cálculo desse cidadão que está aqui que é a derivada do u em relação a r isso é mais óbvio isso é mais óbvio porque o u ele é função do r é direto não tem o que fazer então vamos por partes como diria a Jack vamos fazer primeiro o cálculo da derivada do u em relação a r porque o nosso objetivo é chegar na deformação está certo ou não vamos fazer isso bom isso aqui está de uma maneira assim meio confusa para fazer o cálculo da derivada vamos facilitar a vida aqui vamos melhorar a apresentação dessa função o u é o 1 sobre 2 nós estamos distribuindo aqui agora menos o 1 sobre 2 que multiplica r beleza isso aqui nós temos uma função aqui nós temos a outra função e nós estamos apenas multiplicando o 1 sobre 2 menos o 1 sobre 2 vezes r e aí o outro a mesma coisa que vai ficar o 2 sobre 2 mais o 2 sobre 2 que multiplica r na hora que você vai calcular a derivada do u em relação a r o 1 e o 2 são constantes são constantes porque é um deslocamento nonal ele é conhecido está determinado ele não varia a variável está aqui como ele está no primeiro grau na hora que você deriva isso aqui vai sumir então vai ficar o 2 sobre 2 menos o 1 sobre 2 ou seja o resultado disso daqui é o 1 menos o 2 sobre 2 esse é o resultado dessa primeira derivada beleza? muito bem agora nós vamos trabalhar em cima deste segundo cara que está aqui este aqui olha só que é a derivada do r em relação a x para a gente poder chegar no cálculo da deformação muito bem essa parte já foi vencida agora agora vamos pensar com calma sobre isso isto aqui é interpolação de deslocamento a partir do deslocamento nodal eu chego no deslocamento dentro do elemento qual é o significado disso aqui da derivada do r em relação a x então agora a gente precisa ter um certo cuidado vamos pensar juntos x é um eixo ó são distâncias isso tem unidade é milímetro e o que que é r são distâncias só que não tem unidade é um sistema dimensional é um sistema natural eu estou na metade eu estou na ponta eu estou um quarto eu estou a três quartos eu tenho um mundo que tem dimensão que conversa com um mundo que não tem dimensão o que eu estou querendo lhe dizer quando a gente formulou diversos tipos de elementos nós fomos lá no software e nós fizemos vários testes e geramos malha eu não sei se você está lembrado quando a gente foi lá e gerou uma malha o software antes mostrava para nós assim ele mostrava uma prévia do que que ele ia fazer com o elemento ele mostrava ó se você der um ok aqui eu vou colocar um nó aqui eu vou colocar um nó aqui ah é? sim o que que ele fazia depois? ele desenhava a malha isso aqui é uma geometria e quem é essa geometria? do CAD? não em 1970 não existia CAD em 1971 72 73 quando eu comecei a mexer com elementos finitos em 74 73 74 não tinha CAD você fazia malha você fazia malha a mão usando o pré-processador mais antigo que é o REND1 é a mão você fazia malha a mão você desenhava a malha na mão o que eu quero dizer é o seguinte quando você coloca um nó aqui e você coloca um nó aqui você interpola a geometria do elemento entre os nós é como na matemática você coloca uma reta que passa por dois pontos o que eu quero dizer é o seguinte isso aqui não tem nada a ver com a geometria do CAD porque é bom que a gente lembre o seguinte hoje em dia fire import de geometria o cara já vai fazendo malha em cima de uma geometria nem sabe por que ele estava fazendo a malha mas antigamente não tinha isso o CAE ele nasceu muito antes do CAD muito antes do CAD a gente fazia a malha de navio a mão talvez não tenha uma malha de um sólido a mão você desenhava a malha a mão então o que eu quero dizer disso aqui isso aqui é a geometria do elemento não é a geometria do CAD sabe o que acontece é que hoje quando você importa uma geometria do CAD a geometria do CAD vem aqui olha só por exemplo isso aqui é a geometria do CAD e essa geometria é do elemento ou seja você não interpola só deslocamento você interpola a geometria também e no elemento linear a geometria é linear no elemento linear o campo de deslocamento é interpolado linearmente e o campo de geometria também o que eu quero dizer é que existe uma relação entre o R e o X que segue a mesma linearidade com que você interpola o campo de deslocamento existe uma relação entre X e R à medida que o R varia o X também varia esse é o contexto esse é o significado de existir uma relação entre o X e o R como nós estamos falando de interpolação linear e nós estamos falando de posição dentro do elemento na forma natural a mesma função que interpola o campo de deslocamento interpola o campo de geometria o que eu quero dizer é o seguinte olha só o X é 1 menos R sobre 2 que multiplica o X1 mais 1 mais R sobre 2 que multiplica o X2 o que que é o X1 e o X2 o X1 e o X2 são a coordenada aqui X1 ó esse cara aqui é o X1 que por acaso é igual a 0 porque o sistema de coordenada lá da treliça começa no nó 1 e esse aqui é o X2 que é igual a L é por isso que o elemento é chamado de isoparamétrico o iso de igual a mesma função paramétrica que interpola o campo de deslocamento interpola o campo de geometria no elemento linear o deslocamento é interpolado na forma linear mas a geometria também no elemento parabólico o campo de deslocamento é parabólico mas a geometria também é o que eu quero dizer é o seguinte quando você monta a malha em cima de uma geometria do CAD e o elemento é linear o que que acontece acontece isso que nós estamos vendo aqui ó tá vendo isso daqui isso aqui é a geometria do CAD e isso daqui é a geometria do elemento quando o elemento sinistro nasceu só tinha a geometria do elemento a do CAD nem sonhava a gente fazia malha a mão bom partindo desse princípio que tá aqui olha só já que o x1 é zero eu vou pegar esse cara aqui esse cara picotou o x é igual a zero como é que fica isso aqui vamos fazer essa conta vai ficar assim x igual a 1 mais r sobre 2 que multiplica x2 que é igual a l beleza? só que aqui nós temos uma questão que precisa ser melhorada também vamos tornar menos sofrido isso aqui eu tô precisando calcular a derivada do r em relação a x só que aqui eu tenho x em função do r e não o r em função do x vamos melhorar isso? ó vou passar pra lá 2x e o l vai passar dividindo sobre l vai ficar igual a 1 mais r e daqui vai surgir que o r é 2x sobre l menos 1 vamos calcular a derivada do r em relação a x a derivada do r em relação a x vai dar o que? olha só x no primeiro grau então vai dar 2 sobre l beleza? e nós vamos agora calcular a deformação yx a deformação do célula x é du dr dr dx vamos calcular? yx é du dr o 2 menos o 1 sobre 2 que multiplica 2 sobre l resumindo a deformação yx é o 2 menos o 1 sobre l olha só ó o 2 menos 1 sobre l o 2 menos 1 sobre l tanto na formulação paramétrica quanto no x y uma deformação é calculada de forma igual aí o matemático fala assim Zé marca aí 2 a 0 para nós de novo o matemático tem razão essa é a formulação isoparamétrica do elemento finito em que a gente usou a treliça como um pano de fundo para entender uma coisa muito maior do que ela a treliça já houvera sido usada para entender a transformação de coordenada agora ela está sendo usada para entender o sistema natural de coordenada que gera a formulação isoparamétrica tá certo? todos os elementos que tem aqui dentro do software todos todos são formulados na linguagem isoparamétrica até agora só tem vantagem né? então agora nós vamos começar a falar de algumas coisas que a gente tem que ter cuidado é exatamente por isso que nós estamos falando isso nessa última abordagem né? nós estamos caminhando daqui a pouco para a formulação geral do método de fechar o primeiro alicerce que permite a gente fazer uma série de problemas de análise estática que tem aplicações enormes imensas muitas estruturas você usa análise estática nem tudo cai no estudo de vibração na análise dinâmica ou não linear né? e além do mais é o alicerce para tudo que você vai fazer em dinâmica e não linear né? nós temos uma questão que decorre dessa conversa toda né? então agora até aqui nada afetou o nosso trabalho com software né? nós só estamos mostrando que a despeito de a formulação do elemento ser feita na forma isoparamétrica no final das contas isso não vai afetar o que nós estamos fazendo em termos de cálculo de deformação etc etc só que isso daqui impõe algumas questões eu não vou dizer que são delicadas mas a gente tem que tomar um certo cuidado cuidado no fundo se resume ao seguinte toda vez que o cara trabalha na prática com software depois que ele faz a malha ele tem que verificar a qualidade dela por que está relacionado a isso aqui nós vamos explorar em seguida essa expressão aqui se você pegar essa expressão e olhar pra cá você tem uma relação de duas coisas assim que são aparentemente estranhas né? esse cara aqui não tem dimensão ele é dimensional e ele está conversando com um cara que tem dimensão como é que um cara que não tem dimensão conversa são dois espaços diferentes né? mas isso acontece muito na realidade o cara fala pô eu não entendo o que aquela pessoa fala o cara fala pô parece que os caras vivem mundos diferentes né? é isso aqui esse cara é adimensional e esse cara é dimensional como é que eles conversam entre si? quando tu vê dois caras que não conseguem você precisa ter um tradutor entre os dois né? é aí que vai entrar em cena aquilo que a gente estudou muitas vezes pra abrir o raciocínio lá no cálculo que é o operador jacobiano por incrível que pareça o jacobiano vai se fazer presente agora nós vamos pegar isto daqui e tentar interpretar fisicamente o que significa isso tá claro o que eu estou falando? é o que nós vamos fazer agora que eu estou falando